Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento e... Tô achando assim um pouquinho, a Pró-Maria um pouco diferente, pois é, nossa aula já vai começar, né? E a Pró-Maria já veio aqui a caráter, gente. Estamos aí na nossa última semana de aula. Pois é, nossa última semana aí, né? Do ano letivo de 2021. É isso? Pois é. Mas as férias estão chegando, sinto aí o cheiro da animação, sinto o cheiro da empolgação de vocês. Todo mundo querendo aí, né? Se divertir. Bom, e obviamente a Pró-Maria, olha só, preparou uma aula... Ó, uma? Não. Várias aulas maravilhosas aí pra essa semana. E a dica já tá aqui no Visu, né? Óculos escuros, essa viseira aqui, minha garrafinha de água já aqui. Olha só com a Pró-Maria. Vocês imaginam aí, né? O que está por vir? Pois é, a dica já tá dada. Ferão, férias. Pois é, uma semana aí divertida pra vocês. Uma semana aí pensada em como vocês iriam curtir aí essas férias. Então, essa semana já será aí cheia de dicas pra vocês de como aproveitar aí, de uma forma muito melhor, as férias de vocês. Ah, Pró, mas eu não vou viajar, eu não vou sair, eu vou ficar em casa. Não se preocupa não, gente, que a Pró-Maria também vai ficar em casa, ela não vai pra lugar nenhum. E, sendo assim, a Pró-Maria teve esse cuidado, né? Não só a Pró-Maria, mas toda a equipe do terceiro ano, o Nafs aí, em organizar uma semana especial pra vocês. Vamos lá, vou até tirar o meu óculos escuro. Olha o sol, gente! E um verão maravilhoso aí, né? Férias fantásticas pra gente. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de número 205. Brincadeiras de verão. Pró-Maria aqui, mais uma vez com vocês, mais uma vez aí com esse terceiro ano. Brincadeiras de verão. E quais serão aí as brincadeiras que a Pró trará aí pra vocês hoje? Estão ansiosos? Pois é, a Pró-Maria também está. Perceberam que tem muita coisa nova por aqui, né? Pois é, muita coisa nova mesmo. E anotem, prestem atenção em cada coisa e não deixem de fazer nada do que a Pró está ensinando aqui pra vocês durante essa semana. E lembrando que não é só porque tem aqui brincadeiras de verão, porque vão ter outras aulas super animadas aqui com vocês, que a Pró de vez em quando não vai estar se lembrando alguns conteúdos e mostrando pra vocês que tudo que a gente aprendeu aqui no decorrer desse percurso, né? Desse ano leitivo, eles são muito, todos esses conteúdos, eles são muito importantes pra gente. E que podemos ver aí aonde? Olha, no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente acha que tal conteúdo não tem importância. Não, tudo que foi passado pra vocês foi pensado, foi organizado, tá? E todos eles, né, fazem parte aí do dia a dia de vocês. Bom, brincadeiras de verão. E que vocês também podem aí fazer, né, no inverno, na primavera, no outono, né? Lembra aí que a gente estudou as estações do ano? Alguém consegue me dizer aí por que é que acontecem as estações do ano? Quando aqui no Brasil, né, que a gente tá aqui no Hemisfério Sul, quando a gente aqui, nós, nós brasileiros, estamos no verão. Quem tá lá nos Estados Unidos, que é Hemisfério Norte, será que é verão também? Olha só, uma retomada aí pra vocês, não é isso? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, mas antes de qualquer coisa, né, inclusive a Proja mudou aqui, dicas da Pro Maria pra vocês. Bebam água, não só porque é verão, mas bebam água porque a água, ela é vida. E muito importante aí para a nossa sobrevivência, não é isso? Para a sobrevivência aí dos seres vivos. Lavem as mãos, principalmente depois, né, de acabarem as atividades. Antes é muito importante e depois também. Porque as mãozinhas vão estar suzes, não te pegam aí, né, em vários objetos, em vários espaços. Então a higiene, ela é o quê? Primordial, muito importante. E vocês já sabem, né, eu tiro isso aí de letra. E, né, tá aí o divirtam, tá escrito trocadinho, mas não tem problema não. Divirtam-se, né, não esqueçam disso. Isso é muito importante para vocês. Se divirtam, tá? Então não esqueçam da diversão. Para quem aí, né, for para a praia, para a piscina, certo? Pode ter aí a possibilidade de brincar de marcopolo. Quem não vai poder aí ir para a piscina ou para a praia, pode fazer essa brincadeira do marcopolo sabe aonde? Lá de fora. Como um esconde, esconde, né? E vai ser um marcopolo aí no seio. Então vamos lá. Quem nunca brincou de marcopolo ou gato minha, né? Vocês já brincaram? Pois é. Não é, ó. É uma brincadeira divertida. Também pode ser feita dentro da piscina. Então se você for para a piscina ou para a praia aí, né, você pode fazer aí na água. Agora, quando estiverem na praia, tenham cuidado de brincarem disso aí no raso, tá? Olha, a água chegou, ó, a umbigo é dali para trás. Olha, nada de avançar. Isso também vale para a piscina, certo? Piscina de adulto é piscina de adulto. Existem aí as piscinas de criança. E se não existe uma piscina de criança no local onde você está, olha, verifique com o seu responsável, tá? A água sempre o quê? Abaixo do umbigo. Por que, Pró Maria? Por uma questão de segurança. Muitas pessoas no verão, elas morrem, né, por afogamento. Então vamos prezar aqui pela segurança de vocês, certo? Bom, vamos aqui às regras dessa brincadeira bem interessante, certo? Bom, o pegador deve ficar com os olhos fechados ou o quê? Ou vendados no centro da piscina, enquanto os outros jogadores, né, eles se posicionam. Quando for dada aí a largada, o pegador precisa procurar e tentar pegar alguém. E quando conseguir, deve dizer, marco. E a pessoa deve responder. Polo, se o pegador adiviar quem é, a outra pessoa perde e se torna pegadora, tá? Como é que eu posso brincar disso aí sem ser na piscina? Eu posso vendar, né? Para vendar aqui, coloca uma venda nos olhos. Brinco. Agora a gente tem que ter o cuidado o quê? Com os obstáculos. Em um local aberto, onde não possa aí acontecer acidentes. Aí você vai brincando, né? Aí vai pegando. Pegou alguém, você fala, gato. Aí a outra pessoa vai fazer, minha. Aí pode disfarçar a voz. Se for na piscina, marca. A outra pessoa fala, polo. Mas ela vai falar polo, normal. Ela pode fazer polo, mudar a voz. Para que aquela, o pegador não identifique. E aí, se o pegador não identificar a pessoa, ele continua aí tentando pegar outras pessoas. Quando ele conseguir, aí o pegador vai mudar. Bom, continuando aqui com as orientações. Bom, todos os participantes devem ficar aonde? Dentro da piscina no início da brincadeira. Podendo aí mergulhar para desviar do pegador. Mas esse mergulhar também tem que ter cuidado, certo? Não pode estar segurando um amiguinho nem nada disso. Durante a brincadeira, é possível sair da água para se esquivar. No entanto, essa estratégia pode ser arriscada. Pois se o pegador perceber, poderá gritar, peixinho fora da água. E assim, quem estiver fora, se torna aí o novo pegador. Ou seja, se você está brincando na piscina e você sai aí do espaço da piscina, e a pessoa que está com o olho vendado percebeu que alguém saiu, pode gritar o quê? Peixinho fora da água. E aí, você que saiu aí, que não deveria ter saído, passa a ser o pegador. Então, se for sair da piscina, pode. Mas tem que ser muito, muito delicado, no disfarce, na surdina ali, para que o pegador não descubra. Bom, uma outra brincadeira, né? É a areia mágica, que está aí fazendo um maior sucesso ultimamente. E ela, na verdade, é a variação da massinha de modelar, né? Que a Pró, até no vestido passado, já fez. Vocês podem procurar aí. Que tem um vídeo do percurso passado, que a Pró ensina a fazer massa de modelar. Bom, e aí, né? Que rende aí essa areia mágica horas e horas aí de diversão. E o que é que você vai precisar? Uma xícara, né? De areia fina. Duas colheres de sopa de amêndoa de milho. Uma colher de chá de detergente para louça. Água na quantidade necessária. E corante alimentício. E como é que a gente pode fazer isso aí? Basta aí misturar todos os ingredientes e adicionando a água aos poucos até virar uma pasta. Após descansar por duas horas, estar pronta para modelar. Bom, e aí, né? Fica uma estrutura bem bacana, bem semelhante àquela areia mágica aí que se compra nas lojas de brinquedo. Vocês querem aprender? Bom, eu... Talvez eu ensine essa receita aqui para vocês, né? Por quê, né? Eu trouxe aí uma receita, que foi um conteúdo que vocês aprenderam aí. E também, né? Aprendemos sobre o quê? As medidas não convencionais. E aí, olha só o que temos aí. Medidas não convencionais. Xícara, colher, não é isso? Água, quantidade necessária. Então, várias medidas não convencionais aí para vocês. Bom, corrida aí da camiseta congelada. Olha que bacana, né? Essa criativa ideia funciona assim. Você vai reunir aí crianças, né? Pode utilizar aí adultos também. Separa uma camiseta para cada participante. Depois, você vai fazer o quê? Molha as camisetas, tosse e coloca no freezer. Você também pode colocar aí papel manteiga entre elas para não grudar. Depois, distribua as camisetas congeladas, né? E quem conseguir desdobrar e vestir mais rápido, vence. Imagine só, né? Calor, né? Pega aquela camisa congelada aí, bem geladinha para vestir. Chega, dá aquela refrescância, não dá não? Pois é. Bom, pintando com gelo. Pois é, pintar com gelo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer cubinhos de gelo aí e na água você vai pintar, ó, vai pingar o quê? Olha a anilina, corante alimentício, que é esse aqui, ó, gente. Pingou ali e aí quando o gelo se formar, que você pode utilizar os copinhos descartáveis, como eu, copinho de café descartável, você vai pegar o gelo e vai pintando aí, né? Então, às vezes, a gente não tem a tinta em casa, mas tem aquele, né? Aquele material que a mãe ainda utilizou, o pai, o responsável. E aí você pode utilizar para fazer aí, né? Pedras de gelo coloridas e pintar e fazer obras de artes maravilhosas. Mas a Pró sabe que vocês estão aí, na verdade, querendo saber o que é que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. E hoje vamos o quê? Olha, fazer essa tal areia mágica aí. A Pró trouxe todo o material aqui. Vai fazer com que a mágica aconteça. A gente vem aqui, né? Para o espaço de produção. Vamos fazer areia mágica, gente. E aí vocês podem, inclusive, economizar um bom dinheirinho, né? Terão dicas maravilhosas aqui essa semana. Dicas fantásticas aí para, ó, todo mundo economizar, se divertir, brincar muito. Vamos lá, a hora da areia mágica. Mágica, areia é mágica. E a mágica vai acontecer na minha aula agora, tá? Bom, a Pró colocou todos os ingredientes aqui, né? A gente já sabe que a mágica, ela de fato aconteceu. A Pró, até com a mãozinha já suja aqui, né? Dos experimentos, colocou uma luvinha. Por quê, né? Que a Pró colocou uma luvinha? Porque depois a gente vai fazer aqui outras atividades. E, obviamente, essas outras atividades, elas, né? A Pró vai ficar com uma pintada de rosa, nem de amarelo. Mas se eu estivesse em casa, eu faria isso tranquilamente com minha mão sem luva. Não precisa de luva não, tá, gente? Bom, aí a Pró trouxe, né? Essa areia aqui, que é uma areia aí mais comum, né? Ela é bem fininha, percebam. Ó, você vai perceber que ela é bem fininha, né? A Pró não passou por peneira nem nada. Ela só escolheu um local que tivesse essa areia. Que é uma outra observação aí pra vocês, né? A areia tá aqui. A gente percebe que ela é o quê? Pobre em nutrientes. Por que a gente sabe que ela é pobre em nutrientes? Ela é arenosa, ela é fina, né? A gente não tá encontrando aqui folhas, nem restos aqui, né? De frutas, né? De folhas ou frutos ou qualquer outra coisa aí em decomposição. Lembra dessa aula que a gente viu? Pois é. Areia pobre aqui, né? Em nutrientes. E a Pró trouxe essa outra aqui, olha. Que é uma areia já bem mais clarinha. Que se assemelha à areia lavada. Que obviamente é muito pobre em nutrientes, né? É uma areia lavada e que se assemelha muito aqui, né? A areia da praia. E vamos fazer o experimento aí com os dois e ver, né? O que vocês acham melhor. E o que a nossa receita diz? Uma xícara, né? De areia. Então vamos lá. No nosso caso aqui, a Pró tá colocando nesse copinho, né? Mas você pode depois lavar direitinho, tá gente? Porque a gente não sabe de onde foi que veio a areia. Ó, e todo cuidado. A gente vai fazer aqui. Ó. Uma xícara, a gente sabe que é menos do que um copo. Pronto. Areia. A nossa receita também diz que a gente precisa de mais o quê? Duas colheres de sopa de amido de milho, tá? Que é o que a gente chama aqui de maisena. Então olha, duas colheres de sopa de quem, ó? Maisena. Uma. Ó. Duas colheres de sopa aqui de maisena. O que mais que a gente vai precisar? Uma colher de chá de detergente, né? A Pró trouxe o detergente aqui. E a colher de chá é aquela pequenininha. Você bota só um pouquinho de detergente, tá vendo? A colher de chá aqui do detergente. E corante alimentício e água, se for necessário. Vamos começar com a amarela, tá? Porque o rosa, ele é mais forte. Vamos ver aqui. Vamos ver como vai ficar essa daqui. E aí a gente vai tingindo aqui, ó. Obviamente a gente precisa, ó, misturar. Começa aqui misturando. E aí ele fala que você vai colocar o quê aqui? A água, né? O detergente tá aqui pelo meio. A gente já percebe, ó. E vai virando uma laminha, tá vendo, ó? Por que a gente nem precisou colocar água aqui? Porque a nossa areia, gente, já tava molhada. Por que a nossa areia tava molhada? Por conta de que no dia da gravação, né? O tempo tava o quê? Chuvoso. E a gente não precisou colocar água. Ó. Tá vendo? E ó. A gente já fez aqui, olha. E aí ele pede para descansar por quanto tempo? Duas horas. Bom, eu achei que ficou claro demais, certo? Aí o que é que eu faço, ó? Coloco mais anilina. E aí ele vai ficar, obviamente, se eu tô colocando mais, vai ficar o quê? Bem, ó. Amarelo. Como ele fala lá, vai ficar uma pasta. A gente vai deixar descansar por duas horas. Ó. A Tô vai limpar aqui as mãozinhas, tá vendo? Ó. Vou até papel aqui, ó. Ó secando aqui, tá vendo? E vai colocar isso aqui para descansar por duas horas. Vamos tentar a nossa próxima cor agora, certo? Vamos fazê-la rosa. Então a gente já sabe que são o quê? Duas colheres de sopa, né? De amido e de milho. Então, ó. Uma. A Pran, inclusive, tá botando bem cheirinha. Eu tô sendo bem generosa. Uai! Vamos lá. E a gente já sabe que aqui é o quê, ó? Uma xícara, né? Tá aqui de areia. Essa aqui a gente vai fazer rosa, certo? Prontinho. E aí que a gente vai fechar essa aqui. A gente já sabe que a gente precisa de uma colher de sopa. A gente põe assim. Coloca aqui. Pronto. Só um pouquinho de cuidado, gente. E coloca aqui agora a anilina rosa. Deixa eu até tirar aqui. A gente já falou com vocês que a gente não precisou usar água porque a areia, ela tava molhada. Se a areia, ela estiver bem sequinha, tipo aquela areia da praia, você conseguiu aí falar em Cabo Sul, aquela areia bem sequinha, né? E você vai precisar de água pra justamente fazer o quê? Olha. Essa reação aqui, ó. Essa aqui. Começa assim e daqui a pouco ela fica lá daquele jeito. Bem, ó. A reação, tá vendo? Acontecendo. Começa a virar, ó. Começa a seca e aí quando pensa que não, ó. E obviamente que a gente não vai brincar com esse negócio moleguento assim, né? E aí ela precisa o quê? Secar. E aí precisa essas duas horas pra secar. Justamente pra o quê, ó? Com rosa bonito. Esse, não vê? Olha só. Prontinho, ó. Aqui. Vamos lá. Vamos tentar agora, né? Com o nosso último areia. Deixa pra secar aqui a mão também, ó. Pra misturar aqui um pouquinho, mas não tem nada não. Só de ver seca a gente já sabe que funciona. E barato, viu, gente? Porque a areia a gente encontra em casa. Até a gente também. O que que a gente vai fazer, né? A Pró vai medir aqui, porque ela vai usar esse mesmo recipiente aqui. Ó. Faz uma sujeirinha. Deslevinho aí. Essa aqui já tá mais sequinha, tá vendo? Ó, como ela já tá mais seca. Vai sujar um pouco, né? Aí ajuda o responsável aí. E faz o quê? A sua parte. Limpa direitinho. Prontinho. A Pró vai descartar esse daqui. A Provânia vai descartar. Pra mim. Obrigada, Provânia. Provânia. Coloquei areia aqui, ó. Quantas colheres de amido de milho? Duas, ó. Gastando amido de milho de Provânia toda. Isso é importante. Misturamos o que sobrou com terra. Vou fazer mais aqui pra ela errar pras sobrinhas dela. Ó, detergente. Uma colher de chá. Que é a Minozinha. E esse daqui eu vou fazer rosa, gente. Porque a areia, ela é escura. E aí, se a Pró tentar fazer o amarelinho, talvez não pegue a cor, né? E a gente vai fazer aqui pra ver se tá tudo certinho com esse daqui também. Nesse caso aqui, com a areia, né? Ela já tá, ó. Ela já está mais seca do que a outra. Percebam que ela não virou aquela pastinha, né? Que a outra lá virou. Aí, o que a gente faz? A gente põe água dentro. Certo? A gente vai começar a colocar água aqui. Aí, a Pró vai pegar a colherzinha. E vai, ó. Colocando água aos poucos. Certo? Colocou um pouquinho. Ó. Mexe pra ver como é que vai ficar. Tá vendo? Não virou aquela laminha ainda. Continua mexendo. Não se preocupa, não. Ó. Coloca mais um pouquinho de água. Tá vendo? Ó. Tem até uma folhinha aqui. A gente vai tirar ela. Coloca mais um pouquinho de água. Ó. E vai, ó. Perceba. Que o que faz virar aquela laminha, na verdade, não é areia. É a maizena, gente. Vocês já molharam a maizena pra ver o que que acontece? E, ó. Mais um pouquinho. Uai, o acidente. E, ó. Tá vendo? Aí, você vai mexendo, ó. Não deixa nenhum lugar sem mexer, não. Ó. Mexe, ó. O tempo inteiro. Não fez aquela faixinha ainda? Mais uma colherzinha de água. Conseguiram perceber como aquela outra areia, ela tava molhada? Ó. Aqui, agora sim, ó. Tá vendo? Ó. E não ficou o nosso rosa daqui. Não ficou como o outro rosa. Por que que não ficou, Pró? Não ficou porque essa areia, ela era mais escura. E aí, a gente vai lembrar da nossa aula de artes, né? Que fala aí sobre cores, né? Ó. Prontinho. E aqui, agora ela vai, a Pró vai terminar de mexer. Ela vai descansar. E a Pró, daqui a pouquinho, a mágica vai acontecer, né, gente? Tipo a Ana Maria Braga, que já chega com o produto pronto. Depois. Então, ó. Ó, Pró, vinha, tá? Bota mais rosa, bota mais rosa. Ficou meio marrom, não foi? Ó. Vou botar mais rosa pra ver. Pra Vânia pedir, vamos botar, né? Vamos ver. Aí. Aí. E agora é só deixar o quê, ó? A massinha ali, descansar por duas horas, né? Agora sim, duas horas no varão, viu, gente? Porque no inverno, obviamente, ela vai precisar de mais tempo. Porque precisa que a água, ela evapore. Lembram disso? Pois é. Mais uma retomada de conteúdo aí pra vocês. A Pró vai tirar aqui a luvinha. Vai arrumar aqui, né? Todo o espaço, não se preocupem, certo? Olha, o negócio é o quê, ó? Limpar. Se vocês perceberem, né? Com o que sobrou aqui, que a Pró foi limpando a mão. Olha só. Já aqui, ó, gente. A areia já tá, ó. Ó. E a gente já sabe que deu certo. Tá vendo? Olha. A nossa areia mágica. Então, a mágica vai acontecer. Vou voltar com ela já prontinha. E vocês vão ver. Tá bom? Segurem um pouquinho enquanto a Pró vai limpar aqui a mesa. Olá, meus amores. Eu falei que a gente ia fazer aqui a mágica acontecer. Não foi isso? E que a Pró Maria iria trazer aqui as areias mágicas. A Pró tá tentando desvirar a luva. Porque na hora que ela tirou, os dedinhos todos entraram, coitada. E agora ela não tá conseguindo vestir a coitada daqui. Vou pôr a luva para mostrar pra vocês, né? Como que ficou aqui o nosso experimento com cada uma dessas areias aqui. Então, vamos lá aqui. Agora foi. Olha. A areia que foi a primeira aqui. Olha só. A amarela. Acabou que a Pró pegou aqui com a luva suja, né? Olha só. E realmente, ó. Parece muito, gente, com aquela que a gente compra na loja. E aí, uma coisa que eu descobri, a água dela vai evaporando. E aí você pode colocar mais um pouquinho de água. Ó. Você vai colocando um pouquinho de água. E aí você vai vendo. Olha só. Tá vendo como é que fica? Olha só aqui, ó. Essa aqui foi a amarela que a gente fez. Lembra só? Aqui, ó. A amarela que a gente fez. Como é que ficou? Prontinho, ó. Parece muito. Tá vendo, ó? O mesmo jeitinho daquela, ó. Que a gente compra. Que é cara pra caramba. Pois é. A rosa. Aqui tá a rosa, ó. Ó. A mesma coisa. Tá vendo? Ó. Lembra muito aquela da loja. Muito mesmo, ó. Comprei já uma vez. E percebi que é praticamente a mesma coisa, ó. Você pode brincar. Fazer as mesmas coisas. Lembrando que isso aqui suja, tá? E depois que brincar, é sempre bom, ó. Fazer a sua parte aí. Brincou. Olha só. Que bacana. Ó. Não cai. Ela cai. É muito gostoso de se brincar, gente. Ó. E por último, e não menos importante, né? A que a Pró fez lá com aquela areia. Lembra? Ela ficou... Ela ficou... Acho que por ela ser uma areia mais... Não tão fina quanto a outra, né? Ela ficou mais encorpada. Mas também dá pra brincar, ó. Pra caramba. E aí você pode deixar ela secar mais um pouco. À medida que ela vai secando, gente, ó. Ela vai ganhando a mais textura. Tá vendo? Ó. E aí é só brincar. E aí endureceu, tá? Ela secou. E você faz... Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Você vai pondo, ó. Pega um copo com água. Que a Pró até trouxe aqui, caso ela estivesse muito seca. E vai colocando. Pega a colherzinha, ó. E vai, ó. Colocando de pouquinho em pouquinho. Bota um pouquinho. Mistura. E aí você pode, ó. Brincar com a sua areia mágica, ó. Ó. Como se fosse também uma massinha de modelagem. Sofre bacana. Ó. Você pode brincar com essa aqui, que parece mais uma massa de modelagem. Ela é mais firme, né? Ó. E aí percebam que ela solta um pouco de tinta na mão, tá? Porque ela ainda tá úmida. Então o ideal seria a gente deixar ela secar mais um pouquinho. Mas olha só como ela fica. Já a rosa, né? A nossa rosa aqui, ó. Ela não solta. Não solta a tinta na mão, não. Ó como ela fica, ó. E você pode, ó. Brincar. Guarde em vasilhinhas plásticas. Pode ser aquela vasilhinha de margarina. Ó. E a sua areia mágica está pronta. Bom, a Pró voltou aqui só, né? Pra dizer como é que ficou. A nossa aula aí está chegando ao final. Sinta-se todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula aí, tá bom? Curtam bastante a série. Essas são muitas brincadeiras. E quem fizer aí a areia mágica, não esquece de marcar a gente lá, não. Ó. Percebam que a daqui, ó. Tá vendo que ela tá mais sequinha do que a rosa? Cada uma tá em uma textura diferente. Porque se vocês lembrarem, a gente fez o quê? Elas. Não foi isso? Em momentos diferentes. A daqui já secou. A daqui já tá, ó. No ponto ideal e a daqui ainda tá úmida, porque foi o que a gente fez por último. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Cheiro da Pró Maria! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto